Dois homens foram presos em Governador Valadares, presta atenção, por desmatar a área de estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica. É difícil falar isso, né? É um negócio bem técnico, mas é assim que a Polícia Ambiental trata, né? O crime ambiental aconteceu em uma ilha, próxima a uma escola no bairro Santa Rita, e a Vivian Dias, que ama o meio ambiente, que vai contar sobre isso pra gente aqui, Vivian. Crime ambiental aqui no BG, né? Exatamente, Nico. E olha só, os suspeitos têm 59 e 71 anos, viu? Os policiais chegaram até eles depois de receberem denúncias informando que dois homens estariam desmatando uma área, uma ilha, próximo ao bairro Santa Rita. Próximo ao bairro Santa Rita. Então os policiais foram até o local, fizeram abordagem desses homens que foram presos em flagrante por crime ambiental. Ao todo, a polícia conseguiu apreender uma motosserra, um machado, duas foices e 5 metros cúbicos de lenha nativa. Além disso, tiveram duas autuações confeccionadas, que equivale a aproximadamente 7 mil reais para os dois suspeitos, viu, Nico? Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Nico, é com você. Obrigado, Vivian Dias, pela informação. Não pode, né, gente? Desmatamento, né? Tá lá na lei, não pode. Uma pessoa faz, ah, eu vou fazer uma cera, eu vou fazer não sei o quê. Esse caso é diferente, né? Não é queimada. Cortou lá. Cortou, é? Ah, mas eu preciso da madeira pra fazer isso aqui, Loto. Rapaz, se não tiver registro de exploração, não mexe, não. Olá, harmonia. Pouca gente sabe. Isso vai pro registro da pessoa, isso prejudica a pessoa. Tomar posse num concurso, legalizar armamento, entrar na faculdade. Prejudica tudo. Prejudica tudo. É.